Fala galera, mais um vídeo de dica, mas hoje o assunto é miniatura. Comecei uma coleção, na verdade eu comecei por esses aqui, mas eu ainda vou... Que era o carro antigo, aviões, tratores, caminhões, né? Todo tipo de miniatura em trens, navio, submarino, tanques de guerra, etc. Esse aqui é um HB20, um HB20 não, um HB30. Esse modelo aqui, eu acho que é o que vendia no Brasil, né? Vamos ver qual que é aqui. Deixa eu ver aqui o tamanho dele aqui, que eu enxergo muito bem. Veículos, a escala dele é 1 barra 64. Mas esse aqui é o HB20. Oh, não é o HB20 não, é o I30, né? Esse aqui é o I30 2009, acho que até 2011, né? 2012, não lembro depois quando veio o outro. Então a escala desse aqui, ó, esse aqui por exemplo é 1 barra 60. Esse aqui deve ser um pouquinho menor que esse I30. E esse aqui já é o Corolla. Esse aqui acho que é o Corolla já 2018, 2019, né? Esse aqui é 1 barra 64 também. Mas tá aí, galera, comecei por esses aqui, mas logo logo já vou montar uma coleção bem legal de caminhão. Vários, né, trens, eu gosto de minhadura de todo tipo. Comprar do Antonov também, né? Fazer uma coleção bem legal, tá bom? Espero aí que vocês tenham gostado. De repente incentiva também aí o Robzinho, né? Pra alguém aí, tá bom? Valeu, galera. Compartilha esse vídeo aí, inscreveu nosso canal e dá uma força pra gente aí. Tá bom? Quem quiser também fazer um Pix pra dar uma força pra gente aí, é só dar um topo. Valeu! Tchau.